Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciando esse ano de 2023, nós não podemos iniciar o ano sem ouvir o nosso querido Padre Pio, nosso Pai espiritual. Ele nos ensina, ele se recolhia para estar com seu amado, que era Jesus. Como é que nós podemos dizer que nós amamos Jesus, se nós nem nos recolhemos um pouquinho para entregar, para abençoar, para consagrar esse ano que está se apresentando para nós? E ele tem uma oração chamada Eu Te Suplico, Minha Mãe, que eu vou rezar com vocês. A igreja celebra o primeiro dia do ano como Maria, Mãe de Deus, Mãe do Universo. Ela realmente é mãe. Deus a consagrou por mãe, nos deu por mãe, para que ela gere vida em nós. Ela gerou Jesus, para que gere Jesus em nós. E vamos fazer essa oração que o Padre Pio fazia, poderosa oração Nossa Senhora, e depois a benção litúrgica que ele dava para os seus filhos espirituais, para que você possa abençoar o teu ano. Quebrar essas maldições, essas heranças, esses bloqueios, essas ações do maligno. O mal não cessa de nos atacar, independente da época do ano. O mal quer destruir você, tua casa, tua vida, tua família, teu trabalho, tudo. E nós temos que reclamar diariamente essa proteção e essa benção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós. Coloca os teus pedidos aos pés de Nossa Senhora, aos pés de São Padre Pio. Que o nosso anjo da guarda agora pegue esses pedidos e leve para o Padre Pio, para ele entregar a Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Intercessora Poderosa. Eu te suplico, minha mãe, essa oração. Fecha teus olhos. Entrega agora tudo que você tem lutado, tudo que você tem pedido, tudo que está no teu coração. Ó Celestial Tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha, Maria, porque és a filha primogênita do Eterno Pai e tens na mão a sua onipotência. Tem piedade da minha alma e concede-me a graça pela qual fervidamente te suplico. Aí você coloca agora aquilo que você quer pedir à Nossa Senhora. Com muita fé, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó misericordiosa dispensadora das graças divinas, Maria Santíssima, tu que és a Mãe do Eterno Verbo Encarnado, que te corou com imensa sabedoria, considera a grandeza da minha dor, Mãe, olha para a minha dor, para a minha família, e concede-nos as graças de que tanto necessitamos agora. Fecha teus olhos, fala para a Nossa Senhora, qual é a graça que você quer, qual é aquilo que você precisa. Pede um milagre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó amorosíssima dispensadora das graças divinas, imaculada esposa do Eterno Espírito Santo, Maria Santíssima, Tu que dele recebestes um coração capaz de ter piedade das humanas desventuras e não pode resistir sem consolar quem sofre, tem piedade da minha alma e concede-me a graça que espero com plena confiança na tua imensa bondade, Mãezinha. Atende, Mãezinha, todos os nossos pedidos, abre tuas mãos e reza Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, ó Senhora, ó minha mãe, tesourira de todas as graças, de todas as graças, refúgio dos pobres pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, auxílio poderosíssimo dos cristãos. irmãos, eu deposito em ti, Mãe, toda a minha confiança, e eu estou certo de que obterás de Jesus as graças que eu tanto desejo e preciso, desde que elas sejam para o bem da minha alma. Amém. Que os anjos digam amém. Abre tuas mãos e reza comigo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois de este esterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A ti, nosso anjo da guarda, nós enviamos com muito carinho, com muito amor, para que leves todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, tudo o que nós precisamos para Maria, para Jesus, para que a gente alcance essas graças, esses milagres que tanto precisamos e que comecemos um ano abençoado, tenhamos um ano em 2023 abençoado, na proteção e na graça de Deus. Fica comigo, Senhor, porque eu preciso tanto da tua graça. Amém. Reza assim comigo agora a oração, a bênção que São Padre Pio dava, que essa bênção, ela vem dos franciscanos, né? São Francisco de Assis, ele dava essa bênção, chamada bênção litúrgica, está na Bíblia, e a gente vai rezar agora. Não podemos começar o ano sem abençoar, sem pedir a bênção de São Padre Pio para esse ano, a sua intercessão, a sua proteção. Você que é filho e filha espiritual de São Padre Pio, recebe essa bênção extraordinária agora, para toda a tua vida, para toda a tua família. Abre tuas mãos, ou se não pega a foto da tua família, impõe as tuas duas mãos sobre a foto dessa família e reza comigo assim, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, nosso Pai espiritual, de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, de todos os anjos e santos de Deus. O Senhor vai abençoar e dizer a Moisés assim, diz-lhe Arão e os seus filhos, o seguinte, abençoai os vossos filhos, os filhos de Israel, da seguinte maneira, então, quem é o filho de Israel? Somos nós, os descendentes do povo de Deus. Então, você vai abençoar agora a você, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, a tua saúde, tratamento, teus sonhos, projetos, tudo o que você deseja nesse ano 2023. Vai repetindo, quando eu pausar, você faz o sinal da cruz. Amém? Amém? O Senhor, nesse momento, pela intercessão de São Padre Pio, te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Senhor te mostre a sua face e conceda para você, para a tua família, a sua graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê a sua graça, a cura, a libertação, a quebra de maldição. Que o Senhor afaste nessa bênção, através dessa bênção, todo o mal, toda ação do maligno. que esse ano de 2023 seja abençoado para você e para toda a tua família. Recebe a bênção de Deus pelas mãos de São Padre Pio, nosso Pai espiritual. Faz devagar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vocês que são nossos colaboradores, que nos acompanharam esse ano inteiro, nos ajudando, evangelizando, divulgando o Vim de Verde, divulgando o Padre Pio Oficial, que estão nos ajudando a construir o Santuário em São Padre Pio. Recebam a bênção extraordinária. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam que demos as viagens internacionais esse ano. Vamos para Santuários Milagrosos, o milagre de Lourdes. Quem tenha o desejo de ser curado, receber graças e milagres, os Santuários Marianos são as coisas mais lindas, cheios de graça, lugar onde tem a graça de Deus. Nós vamos passar por esses lugares e fazer momentos de oração profunda, místicas, eu diria. Começamos com o Santuário Mariano, dia 17 de abril, e logo em seguida, em maio, final de maio, vamos para o Padre Pio e para Medjugorje. quem tiver interesse, procure nossos canais. Vamos iniciar o curso da cura agora e o curso da mística. Da mística vai ser um curso longo, onde a gente vai explicar tudo sobre cura interior, quebra de maldição, sobre... Vamos explicar tudo sobre como ter esse crescimento espiritual. É uma partilha longa, ao longo dos anos, a gente vai, a de eterno, rezar. Os Sete Passos da Cura Poderosos é um curso especificamente para quem quer curar, tem uma doença física, emocional, profissional, problemas financeiros, quer quebrar esse ciclo e quer aprender a rezar eficazmente pela cura e libertação da sua família, da sua casa. São 30 anos de cura interior condensados em sete grandes, poderosos passos da cura. Espero que vocês gostem. Temos retiro em janeiro, em São Paulo, com a graça de Deus, dia 14 de janeiro, já está quase lotado, graças a Deus. E depois temos retiro em Brasília, em Belo Horizonte, tá? Eu vou falar em breve as datas. Escreva-se quem quiser se inscrever, porque nós temos pouco tempo. Esse ano é o ano de a gente plantar primeiro. Ainda dá tempo de plantar. Deus falou numa profecia que ainda será um tempo de plantar esse ano. E em breve a gente vai colher. Ele que vai vir colher, fazer a colheita, né? Nós ainda temos tempo para plantar e precisamos estar de olhos abertos, de coração aberto. Então, que você faça o esforço esse ano de você se preparar. Invista tudo, tudo no teu crescimento espiritual. Não perca tempo. É tempo da gente plantar ainda. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esse ano novo que começa. Que Padre Pio nos acompanhe sempre. Te acompanhe sempre. Amém.